Estamos de volta para falar de um movimento que está ganhando força entre os jovens. É um culto que prega a abstinência total. Nada de sexo, nem beijo na boca antes do casamento. Os seguidores se chamam de príncipes e princesas e se inspiram no exemplo das filhas de uma cantora famosa. Mulher nenhuma pode saber o que se passa por trás dessa porta. Quinta-feira. As 50 pessoas aqui dentro são homens. Esse é o culto dos príncipes. Muita gente fala assim, ah, mas esse nome aí, príncipe, meu irmão, é meio esquisito, né? Pano de macho junto, pano de homem junto. O que eles ouvem aqui é quase uma aula sobre como tratar uma mulher. Quase todo mundo é solteiro, amém? Então você está à procura da sua costela perdida, meu camarada. A regra básica é de que príncipe não encosta em mulher antes do casamento. O homem que gosta de mulher de verdade quer muito mais do que somente fazer sexo com ela. Porque ele gosta do pacote completo. Todo homem, todo ser humano, ele é tentado. Entretanto, existe a decisão. Eu quero fazer esse deprecisamento com a pessoa certa, escolhida por Deus pra mim. Um beijo pode ser uma tentação. Se você beijar na boca de língua, vai acontecer alguma coisa. Você vai acender um fogo que talvez você não consiga apagar. Cláudio Brinco é missionário da igreja e casado há sete anos com Nana Chara. Quando eu conheci a Nana, eu era do mundão. Posso dizer que eu era assim... A sua virada. Exatamente. Cachorrão mesmo, eu pegava geral. E aí quando eu encontrei a Nana, eu falei assim, essa vai ser mais uma. E aí é engraçado que ela falou pra mim, comigo não, irmão. Sabe por quê? Sexo comigo só depois do casamento. Nós ficamos um ano e oito meses nos guardando sem ter sexo até nos casar. No meio da entrevista, uma interrupção. Foi muito zé, de repente, na hora que eu vou te centrar e abraçar ele. Você te acha deles? Bora, eu chego... Fica aí, sacada, não. Vai aparecer. É melhor eu chegar por esse lado. Sarah Shiva é irmã de Nana Chara e cunhada de Cláudio. Quem inventou essa história toda foi ela. Faz um ano que ela faz o culto das princesas, que é a versão feminina do culto dos príncipes. Eu sou princesa, eu sou princesa, eu sou princesa. Ela já tem até grito de guerra. Fora que é surrada! Sarah Shiva age como a cabeça de toda a equipe. Eu quero que ela competir comigo. E mesmo com toda habilidade performática, ela diz que deixou de ser artista. Eu tenho no meu primeiro CD uma música chamada Eu Não Sou Estrela. E ela fala assim, eu não sou estrela. A única estrela é Jesus. Durante anos, Sarah Shiva, Nana Chara e mais a irmã das duas, Zabelê, tiveram um grupo pop chamado SNZ. Tocaram no Rock in Rio e eram chamadas pra tudo. O rei do cênis é o nosso Guga. Ela diz que hoje mudou. Antes de converter, eu era níufo. Hoje eu já tenho mais de 10 anos de abstinência sexual. Na igreja, Cláudio usa um tablet com capa cor de rosa, onde tá o roteiro do culto. Escrito por Sarah Shiva. O roteiro é o mesmo que ela usa no culto das princesas, mas adaptado pra homens. Os príncipes não são homens que saem dando em cima de qualquer uma, que tão atrás de mulher, assim, só pra pegar uma noite. Isso não é coisa de príncipes, isso é coisa de cachorro. Essa antropóloga diz que o sucesso no culto dos príncipes e das princesas é um movimento que ganha força. Na juventude, hoje em dia, são várias as pesquisas que falam sobre isso. Não é só a juventude que tá quebrando modelos, é uma juventude também que busca segurança. Busca segurança no casamento. A juventude de Sarah Shiva e Nana Chara foi bem diferente da juventude dos pais delas, Bebe do Brasil e Pepeu Gomes. Os dois e mais 25 pessoas moravam aqui, nesse sítio, no Rio de Janeiro, quando faziam parte da banda Os Novos Baianos. Chegou a hora de essa gente profiada mostrar seu valor. Isso foi na década de 70. Os Novos Baianos fizeram alguns dos melhores discos da história da música brasileira. Muitas canções nasceram nesse sítio, que era conhecido por ser anárquico, de meio à ditadura. Abre a porta e ancha nela, vem ver o som nascer. Nesta entrevista, Bebe diz que resolveu mudar do sítio muito por causa das crianças. A gente não pode estudar as crianças com muitas vozes, as crianças ficam muito loucas e não querem ir pra todo lugar com a gente. Hoje, Bebeu Gomes vê diferenças nas gerações. A gente era totalmente a favor, entendeu, da liberdade. A gente queria viver o amor na sua maior intensidade, cara. O sexo era uma coisa livre, o namoro era uma coisa livre. Então não existia um namoro sem beijo na boca. Bebe, que hoje é evangélica, defende a opção dos filhos. Elas são frutos de pais que deram liberdade pra elas fazerem o que elas estão fazendo. Não foi imposto. E elas estão encontrando isso como uma opção de liberdade pra elas. Elas estão se sentindo confortáveis nisso. Isso é maravilhoso. Eu mesmo num transo há 13 anos. Muito louco. A ideia dos filhos dos novos baianos é, depois de formar os príncipes e princesas, juntar todos num grande evento. Meu sonho era fazer o culto dos príncipes e das princesas de Nova York. Em frente ali ao Central Park e tal. Imagina só. Mas o sonho da Sarah é fazer no Maracanazinho. Onde ali, nós unimos ali as mensagens e promovemos também comunhão, as pessoas se conhecerem de uma forma saudável e tratadas, com o coração modificado. Eles querem ver príncipes e princesas casando. E o começo de uma nova cultura. Fora da surrada!